E eu criei uma empresa lá de cartão de crédito, você acredita? Uma empresa de cartão de crédito. Deu o maior sucesso. Foi. E aí as pessoas, né, era um cartão que eu criei, era a M-Card o cartão. É um cartão corporativo. Eu ia nas empresas, oferecia, tinha um amigo da farmácia, então as pessoas compravam com esse cartão na farmácia. Aí a farmácia mandava a fatura e descontava em folha de pagamento. Então sempre foi muito criativo também. A necessidade, né? É. A dor e a necessidade, se você souber aproveitar, você realmente avança. É, sim. E lá você começou a construir família em Minas ou não? Não, não, nada ainda. Tudo ainda parado, né? Tudo ainda, essa questão ainda muito sozinho ainda. E não tinha namorada, nada? Sempre tem, né, Misa? A gente nunca fica sozinho. A gente nunca fica sozinho. Embora eu já tinha um relacionamento antes, com 15 anos, eu fui pai muito cedo. Eu tenho filha de 33 anos, eu tenho filhos, né? Então quando eu estava na Bahia, eu estava em busca desse sonho, dessa vontade. E eu jogando bola com o pessoal, aí um amigo falou, olha, vai ter vestibular aqui na faculdade e tal. Só que ele não sabia que eu não tinha estudo nenhum. Mas ele talvez imaginava devido à empresa, né? Que eu tinha de cartões de crédito. Eu peguei e fui fazer a prova. E eu não passei, menina? Passou na prova. Beleza. Só que aí, semana seguinte, tinha que levar os documentos para fazer a matrícula. Sim, sim. E eu não tinha um documento essencial que era o segundo grau. Escolaridade. Escolaridade. Aí eu conheci um outro amigo que me falou a primeira vez sobre o mandato de segurança. Aí nós fomos com o mandato de segurança, o juiz concedeu o mandato de segurança e falou para mim o juiz, olha, você tem quatro anos para terminar o primeiro e o segundo grau. Senão não tem como você colar o grau em administração. É por isso que eu falo o equilíbrio das cinco saúdes no livro. Que é a saúde física, financeira, social, espiritual e familiar. E essas narrativas que eu te dei até agora, ela foi da social. O convívio social fez com que eu encontrasse o advogado amigo. Entendi. Esse convívio fez com que... Essas pessoas foram importantes na tua vida. Foram importantes, que é a saúde social. Entendi. Entendi.